Música O tratamento P.A.R.A. anorexia nervosa inclui, principalmente, terapias de grupo, familiar e comportamental, assim como dieta personalizada, e a toma de suplementos alimentares, para combater as carências nutricionais provocadas pela doença, que impede o paciente de se alimentar corretamente. Música Para os pacientes antidepressivos, e NOS casos mais graves, pode ser necessário o internamento hospitalar para a colocação de uma sonda nasogástrica, para garantir a alimentação correta. Música A L.I.M.N.T.A.C. Cedilha ATIO O para ANOREXIA O tratamento nutricional para a anorexia nervosa tem como objetivo ajudar o paciente a fazer uma alimentação adequada, para manter o organismo saudável, e evitar doenças. Música O tratamento nutricional ajuda sim a combater os sintomas da anorexia nervosa, que são consequências da falta de alimentos, como cabelos finos, perda de cabelo, unhas fracas, prisão de ventre ou pele seca, por exemplo. Música Veja como se alimentar no vídeo a seguir dois pontos suplementos para a ANOREXIA Os suplementos que o médico ou nutricionista, pode indicar são os multivitamínicos, como centrom, que ajudam a repor as vitaminas e os minerais. Música Este tipo de medicamento, pode ser tomado durante cerca de três meses, devendo ser reavaliada a necessidade da sua toma após esse período. Os suplementos não têm calorias, e por isso não engordam, mas não devem ser tomados como substitutos de uma alimentação saudável, e com a quantidade de calorias necessárias para recuperar a saúde. Antidepressivos para a ANOREXIA ao médico, pode recomendar a toma de remédios contra a ansiedade e a depressão, que aumentam o bem-estar por um determinado período. Estes ajudam a estabilizar o humor, evitando as recaídas que podem levar a paranoias relacionadas à imagem corporal, que podem comprometer o sucesso do tratamento. Confira os nomes de alguns remédios antidepressivos. Terapia para a ANOREXIA será acompanhado por um psipsicólogo, também é parte importante do tratamento para vencer a anorexia, porque este profissional pode usar estratégias para a conscientização da imagem corporal correta, e ajudar a pessoa a encontrar a raiz de seus problemas, e as possíveis soluções que poderá adotar. As consultas devem ser realizadas, pelo menos, uma vez por semana, por tempo indeterminado, até que a pessoa chegue ao peso ideal e consiga se manter estável, e socialmente preparado para a vida. Quanto tempo demora o TR até a MNTO? O tempo de tratamento contra a anorexia é muito individual, porque depende de muitos fatores, como estágio geral de saúde da pessoa, saúde mental e compromisso em seguir as orientações do nutricionista, além de tomar os remédios adequadamente e de participar ativamente das sessões de psicoterapia. É normal haver algumas recaídas, e a pessoa pensar em abandonar o tratamento, porque acha que está engordando demais, e que não será aceite socialmente, por isso toda família e amigos precisam de paciência. Riscos da ANORRX e A Os riscos da anorexia, são principalmente o desenvolvimento de doenças devido à falta de nutrientes, como anemia, osteoporose, desnutrição ou escorbuto, por exemplo. Quando o paciente tem uma desnutrição severa, o risco de doenças mais graves é maior, podendo ocorrer um infarto ou paragem cardiorrespiratória, que podem ser fatais. Sinais de melhora, e Pior, alguns sinais de melhora na anorexia são, não passar mais de 3 horas e meia sem comer, os cabelos e unhas ficarem mais fortes, pele mais hidratada, e bonita, fazer as refeições em família e recuperação de um peso saudável. Já há esses sinais de piora na anorexia, são continuar fazendo períodos prolongados sem comer, não fazer as refeições em família, faltar a terapia, continuar a perder peso, ou até ter falta de energia para as atividades diárias, como tomar banho. E aí